O mais é do rock o pão de muitos seriam, vivendo todas as que vieram. É o mesmo, o meu morro, o teu único amor, a realidade é meu Pastor, a realidade é meu Pastor, a realidade é meu Pastor. É, meu amigo Vascaíno, a 777 Partners teria aprovado valores para a contratação de um jogador titulado internacional, é, que bom nome, bom nome, jogador que agregou muito ao Internacional no ano passado, que chegou nas semifinais da Taça Libertadores das Américas, vamos falar aqui também sobre o reforço de peso que chegou hoje aqui no Rio de Janeiro, que vai ser titularíssimo dos gigantes da colina e iremos abordar também a situação do campeonato estadual e polêmica já aí na Copa do Brasil, o Marcílio Dias que suspendeu aí a venda de ingressos para visitantes. A gente vai explicar muito aqui e olha, o Vasco realmente, viu, está contratando aí, a verdade prevalecendo. Eu peço a você que não é inscrito, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o vídeo aqui. Bom, meus amigos, vamos começar falando sobre a Copa do Brasil? Porque hoje deu um probleminha lá em Itajaí, em Santa Catarina, porque o Marcílio Dias suspendeu aí a situação de ingressos para os visitantes, para o Vasco da Gama. E por que essa atitude, Lauiano? Porque a diretoria do Marcílio Dias aguarda ali a liberação do setor curvo, onde fica a torcida visitante, pela polícia militar e também pelo corpo de bombeiro. Então, logo essa situação seja liberada, né, a gente já vai ter a venda aí de ingressos para a torcida vascaína, que acrapalha o planejamento do torcedor, essa demora toda, né? Bom, falando aqui sobre o campeonato estadual, meus amigos, é, o Vasco ganhou do Botafogo, o Vasco não perdeu nenhum clássico, né? Todo mundo falava que o Vasco era a quarta força do Rio, saco de pancada, que o Vasco ia fazer feio. O Vasco não fez. O Vasco agora esquece o Botafogo. Pensa no Volta Redonda, porque se o Vasco da Gama vencer o Volta Redonda, praticamente vai ter consumado aí a sua vaga nas semifinales do campeonato estadual do Rio de Janeiro. E olha o jogo lá em Cariacica, no Espírito Santo, com 20 mil ingressos vendidos. Torcida do Vasco, Capixaba, apaixonadíssima pelos gigantes da colina. E olha, hoje chegou aqui no Rio de Janeiro, na verdade já estava aqui, mas foi anunciado depois de idas e voltas, né? O Juan Esforza, né? E olha, eu vou falar, o meio campo do Vasco da Gama, um dos meio campos mais fortes do futebol brasileiro. O Galdames, que está jogando muito, Esforza e também o Dimitri Paí, meio campo de respeito. Agora é aquela situação, será se o Ramon Dias vai abrir mão do Zé Gabriel, que é o homem de confiança dele? Isso vai dar dor de cabeça aí para o nosso Ramon Dias. E o próprio Pocão tem entrado aí, jogado muito bem. Ontem distribuiu chapéuzinhos ali no meio campo. Ainda sobre o Esforza, o Esforza bateu fotos lá em São Januário. E olha, é um jogador que vai te dar muita alegria. Para mim, sem dúvida nenhuma, a maior contratação que o Vasco da Gama fez aí nessa janela aí. Perfeito? Então, bem-vindo aí ao Esforza, né? O Esforza aí que até que o Vasco acertou com o goleiro Kehler, né? O lateral Vitor Luiz. O Vasco também acertou com os zagueiros João Vitor e Robert Rojas. O volante Galdanes e também os atacantes David e Alisson. Então, bem-vindo aí ao Esforza aí que simplesmente vai ajudar muito o Vasco da Gama. E lembra que eu falei para vocês que essa semana o Vasco ia trazer reforços aí? Que havia uma previsão para até o dia 7, o Vasco trazer pelo menos mais 4 reforços? Hoje a gente teve uma situação forte. Pela pena do Internacional, jogador que quase veio para o Vasco da Gama em 2022, o Vasco tem interesse na contratação do jogador. E não é só isso, tá? A 777, embora não tenha enviado uma proposta oficial ainda, já aprovou o investimento em Depena, tá? Então, tá aqui, ó. A 777 já aprovou o investimento em Carlos Depena. No entanto, ainda não há proposta oficial. Então, o Vasco vai com tudo aí para essa contratação aí. Ele que faz parte aí do elenco titular aí do técnico poder, né? Não é um jogador que está ali sucateado, de lado, não. É um jogador aí que é titular, ajudou muito no Internacional no ano passado, quando o Internacional chegou nas semifinais da Libertadores das Américas. Titularíssimo. E o seguinte, né? O Vasco continua aí também no mercado para trazer mais peças aí, para poder ser titular, para poder compor o elenco. O Vasco aí de olho no Campeonato Estadual, principalmente aí no jogador Carlinhos, né? Aqui do Nova Iguaçu, o que ontem fez mais um gol. O Vasco tem muito interesse aí nesse atacante que pertence ao Corinthians, né? Então, o Vasco também dando uma olhada nos estaduais aí para poder fazer as contratações. Foi o que eu falei. O Vasco precisa decidir essa situação do meia e também de um jogador para o ataque, né? Antes do começo do Campeonato Brasileiro. Porque depois a gente vai ficar três meses sem poder contratar. A contratação só será em agosto. E aí, meu amigo, é muito tempo se algo der errado para poder fazer uma recomposição ali de elenco. Perfeito? Então, novidade de ter pena pode chegar aqui no Vasco da Gama. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. E aí, meu amigo, é muito tempo.